Glória a Deus, essa noite é uma noite especial, você tem liberdade pra pular, pra dançar, pra gritar, pra jogar seu cabelo, que essa noite é a noite do rock. Nós vamos adorar ao Senhor com as nossas vozes, com o nosso corpo, com a nossa alegria, com as nossas danças. Então que em nome de Jesus, você dê o seu melhor a Ele nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bom, podem chegar mais pra frente, vamos curtir essa noite aqui juntos, se a gente vai mais pra trás aí, se quiser vir mais pra cá, glória a Deus. As palmas. Há um rio onde as águas são vindo em paz, há um rio onde as fontes não cessam, há um rio que corre no trono de Deus. Há um rio onde as águas são vindo em paz, há um rio que morreu numa cruz, mas nesse rio ao terceiro dia ressuscitou. Eu vou mergulhar, eu vou mergulhar, eu vou mergulhar na tua sonde. Eu vou mergulhar no teu rio, eu vou mergulhar na tua sonde. Há um rio cujas águas são de impar Há um rio cujas fontes não servem Há um rio que corre do trono de Deus Há um rio que desceu de sua glória Há um rio que morreu numa cruz Mas esse rio há dois dias Ressuscitou Eu vou mergulhar Nos seus fios Eu vou mergulhar Nas suas fontes Eu vou mergulhar Nos seus fios Eu vou mergulhar Nas suas fontes Me limpa, me sara, me cura, transforma, restaura o meu coração Me limpa, me sara, me cura, transforma, restaura o meu coração Me limpa, me sara, me cura, transforma, restaura o meu coração Me limpa, me sara, me cura, transforma, restaura o meu coração Eu vou mergulhar Eu vou mergulhar Nas suas fontes Eu vou mergulhar Eu vou mergulhar Eu vou mergulhar Eu vou mergulhar Nas suas fontes Eu vou mergulhar 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 Olha aqui a coração O velho homem já morreu Eu vou mergulhar Eu vou mergulhar Eu vou mergulhar Vamos, eu vou dançar na chuva Eu vou dançar na chuva Novo caminho para andar Novo sonho para sonhar O deserto teu é o meu lugar É o seu Nova vida ele prometeu A toda a vida em que ele viveu Embarar a nossa frente se abrirá Nova guia do que eu sou O velho homem de amor Eu vou dançar naquela terra Do que ele não percebeu Eu vou, eu vou Nova guia do que eu sou O velho homem de amor Eu vou dançar naquela terra Do que ele não percebeu Eu vou, eu vou Eu vou dançar na chuva 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 Uh Vamos comigo Me ajuda aí pessoal, vamos lá Me ajuda, vamos dançar, vamos Aqui ó, pezinho, pezinho, vamos Dança, 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 dança Dança, 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 dança Oh, aleluia, entendeu? Bem, pessoal. Bem, pessoal. Somos como naves impeniais a serviço do nosso rei. Um passo de guerra onde só e não há tempo para voltar para trás. Somos como naves impeniais a serviço do nosso rei. Somos como naves impeniais a serviço do nosso rei. Aleluia, aleluia. Somos como naves impeniais a serviço do nosso rei. Amos impeniais a serviço do nosso rei. Aleluia, aleluia. Amos impeniais a serviço do nosso rei. 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 Eu sou lá, seu sangue lá na cruz de amor Na cruz do povo, na cruz do céu E só viva no céu, na camisa de fé E só viva, seu sangue lá na cruz do céu E só viva, seu sangue lá na cruz do céu E só viva, seu sangue lá na cruz do céu E só viva, seu sangue lá na cruz do céu E só viva, seu sangue lá na cruz do céu E só viva, seu sangue lá na cruz do céu E só viva, seu sangue lá na cruz do céu E só viva, seu sangue lá na cruz do céu E só viva, seu sangue lá na cruz do céu E só viva, seu sangue lá na cruz do céu E só viva, seu sangue lá na cruz do céu E só viva, seu sangue lá na cruz do céu E só viva, seu sangue lá na cruz do céu E só viva, seu sangue lá na cruz do céu E só viva, seu sangue lá na cruz do céu E só viva, seu sangue lá na cruz do céu E só viva, seu sangue lá na cruz do céu E só viva, seu sangue lá na cruz do céu E só viva, seu sangue lá na cruz do céu E só viva, seu sangue lá na cruz do céu Eu ainda quero leirar Eu ainda quero leirar Pode me queimar Pode me queimar Eu ainda quero fome Eu ainda quero leirar Pode me queimar Pode me queimar Pode me encerrar, pode me cuidar Pode me encerrar, pode me cuidar Trazemos nossa feia, trazemos nossa feia Eu ainda tenho fome, diga! Eu ainda tenho nega, pode me queimar Jesus Eu ainda tenho, será que você pode dizer isso? Eu ainda tenho nega, pode me queimar Pode me queimar, eu ainda tenho fome Se nós temos mais, pode me queimar Pode me queimar, eu ainda tenho fome Eu ainda tenho nega, pode me queimar Pode me queimar, eu ainda tenho fome Eu ainda tenho fome, 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 eu ainda tenho fome Pode me queimar, pode me queimar Eu ainda tenho fome, pode me queimar Pode me queimar Pode me queimar Pode me queimar Fogo em meus olhos Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho fome Declare bem alto Todos os outros amores Queimou Todos os outros amores Levanta suas mãos, pode me queimar Um pouco em meus olhos Cante bem alto Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho fome 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 Não permita apagar, não permita, não permita essa chama apagar dentro de nós. Levanta aquele que caiu. Ah, Espírito Santo, purifica os olhos daquele que está enxergado. Imoralidades na alcança, onde quer que você enxergar, olhado. Purifica os nossos lábios, purifica o nosso corpo, purifica a nossa mão, purifica o nosso ser. Espírito de vida, ressuscita, ressuscita, ressuscita cada um que está aqui. Que está morto, que está paralisado, aqueles que desistiram, nós é Deus. Declaramos que você vai ter vida, você vai ter vida no teu interior. Você vai falar, você vai falar com Deus e você vai ouvir a voz de Deus. Eu declaro sobre a tua vida esse fogo do Espírito Santo. Se você tem lenha, se você tem espaço, Ele vai te encher, Ele vai te purificar. Ele vai te resgatar nesse tempo. Espírito Santo, você tem liberdade. Venha ressuscitar aquilo que está famoso dentro de nós. Nós não queremos entrar na tua casa, permanecer na tua presença. Da mesma maneira que nós somos. Ô Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós, Pai. Ô Senhor, nossos olhos estão para as coisas desse mundo. Mas o teu convite é para nós olharmos para o alto, porque é de lá que tem o nosso socorro. E nós nos levantamos. Levantamos os nossos olhos para ti. Porque nos teus olhos há fogo. E o fogo que há nos teus olhos nos purifica. Purifica-nos, Pai. Purifica-nos para te adorar. Purifica-nos, Pai. Como está em Malaquias. Com fogo purificador. Nós queremos ser purificados. Não queremos ser mais o mesmo. Não queremos fazer parte de uma geração apática. Uma geração paralisada. Uma geração desacreditada. Desacreditada no mover, no poder, no agir do teu Espírito na terra. Faça queimar em nós a chama do primeiro amor. Resgata-nos, Espírito Santo. Nos resgata do ponto de onde nós caímos. Aonde nós ficamos parados. Aonde nós temos ouvido. Nos tira desse lugar. E nos traga para os centros da tua vontade, Senhor. É o que nós oramos. E é o que nós, como ministros, ministramos sobre o teu povo. O resgate nessa noite. No nome de Jesus. Amém. Amém. Dão grito a ele, Senhor. Parabéns. Parabéns.